Ô, recadinho aí pra vocês, ó galera, badido bom é badido morto! E aí, gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Corvo, trazendo mais um vídeo. E, mano, como vocês sabem, Red Dead Redemption 2 saiu o modo online. Era pra eu ter recebido ontem, não sei por que que eu não tive acesso, porque a minha versão é a maior lá. E, cara, esse canal sim vai ter Red Dead Online, porque esse jogo é muito foda. Eu não zerei a história ainda, não tive tempo de terminar ela, mas com certeza o online eu vou trazer, principalmente se tiver uns TDM, umas paradas assim, umas partidinhas daorinha. Então, vamos fazer o bichinho aqui. Como vocês sabem, né, eu sempre pego munhezinha. Vamos fazer uma munhezinha aqui, munhezinha pica das galáxias. Mano, nome, que nome que eu dou pra essa munhezinha. Corvilda, dona Corvilda. Mano, não aceitaram Corvilda, véi. Caralho, como assim, véi? Os caras estão de preconceito com a minha munhezinha. Vamos tentar Corvalda. Mano, também não dava, véi. Que que é isso, cara? Clotilde. Mano, se eles não colocarem Clotilde, vai ser vacilo, véi. Aê, caralho, Clotilde vocês aceitam, né? Então eu vou ser a dona Clotilde mesmo, que eu vou explicar a minha ideia pra vocês. Nossa senhora, que munhezinha mais esquisita, véi. Olha, vai ser uma véia branquelona mesmo. Eu vou botar uma véia, mas uma véia mesmo. A idade dela é 60 anos, viado. Vou ser a véia mais pistoleira desse jogo. Olhos tem que ser enrugada, né, lógico. Nariz, nossa, véi, ela vai ser muito feia, mano. Meu Deus do céu. Vai ser fino mesmo. Que comece a zoeira, viado. Bochecha funda, viado. Nossa, a bicha parece que tá... Nossa senhora, mano! Meu Deus, eu vou fazer essa cara aqui, ó. Eu vou fazer essa cara aqui. Os caras vão correr, viado. Dentes mordedores dourados. Meu Deus, cara. Um cabelo desse aqui fica que nem o meu, ó. Passar um blushzinho nela. Uma sombrinha, pô. A véia é mais pistoleira do... Nossa senhora! Meu Deus do céu! Ô, a bicha é maligna, mano. Olha isso! Me dá armas, porra! A véia é pistoleira. Aê, porra! Bora fazer minha aropicha. Vou pôr esse chapéuzão aqui maroto, viado. Mano, quando eu converso, a véia mexe a boca, véi. Que viagem é essa, véi? Alô, e aí, galera? Aqui é a dona Clotilde. Sou pistoleira, né? Pistoleira já matei muita gente aí, ó. Cês já dá um like aí, beleza? Dá um like aí pra fortalecer aí, ó, o corvinho. Mais tarde, nós vai dar umas pistoladas aí, beleza? Então é nóis. Valeu, falou! Ai, véi. Que viagem é essa? Mano, descalço, né, pô? Andar descalço. Porque nós não é uma véia doida se não tiver andando descalço. Agora sim, ó. Bora. Bora. Véia pistoleira. Corre, cavalo. Oi. É, sou eu mesmo. Sou amiga. Não, não. Eu sou doida mesmo. Eu sei, eu sou muito linda. Não quero saber de você. Eu sou é linda. 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 Eu sei. Eu sei. Eu quero dinheiro. Me dá dinheiro. Ah, então vamos matar todo mundo. Eu sou a véia pistoleira. Falou, viado. Bora, safado. Bora meter balita. Opa. Ó, os vagabundos ali. É esses caras que eu vou meter balinha. Elimine os fora da lei. Vamos de pezão mesmo. E aí, ó, seus comédia. E aí, seus comédia. Vocês acham que só porque eu sou véia eu sou ruim? Toma, Harry. Toma, Harry. Toma, Harry. Toma, caralho. Toma. Aqui é véia pistoleira, porra. Carrega, bosta. Porra, mano. Porra. Cadê o outro? Olha lá, ó. Olha lá, o safado. Tá achando o quê, viado? Não é véia pistoleira? De qual que é, ô, cuzão? Me dá o mapa, então, viado. Porra, valeu, véi. Oh, da hora, mano. Isso é da hora. Mas eu não sou, não, pô. Ah, não dá pra matar ele. Dá sim, pô. Não, 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 não. Você não vai... Pum! Se você conseguir fugir, você vive. Eu acho que faleceu, hein? Dá um close aqui, ó. Dá um close aqui na minha cara, ó. Ó, recadinho pra vocês, ó, galera. Bandido bom é bandido morto. Tem que dar um nome pra esse cavalinho depois. Ah, não, acho que eu vou comprar um depois, né? Aí bota o nomezinho nele. Vamos achar esse tesouro aqui, ó, galera. Cadê o tesouro, mano? Cadê o tesouro? Aqui o tesouro tava na minha cara. Ai. Oh, delicinha. Cupom. É cupom, viado. Cupom naquela jantinha. Agora vou poder jantar aquele espetinho, mano, que eu tanto queria. Oh, esse tesouro aí foi da hora, mano. Foi da hora. Ixi, matei o bicho. Ai, caralho. Cara, esse jogo em primeira pessoa é muito bom, velho. Acho que eu só vou jogar em primeira pessoa nesse online. Vou tentar, pelo menos. Quero dinheiro, pô. Eu sou ruim, mas eu sou linda. Linda. Quero roubar também. Roubo, roubo. Mato também, porque eu sou linda. Linda de matar, pô. Bora, galera. Alô, Mr. Ville. Ô, Mr. Ville. Fala comigo, Mr. Ville. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Fala, galera. Aqui nós é. Aqui nós é, doidão mesmo, pô. Ai, caralho. Esconde aqui, mano. Como que esconde? Nossa, em primeira pessoa é muito zoado, velho. Meu Deus do céu. Olha, o cara subiu no telhadinho, velho. Bum. Vou carregar aqui, velho. Nossa, em primeira pessoa é muito zoado, velho. Meu Deus, como que esconde aqui? Fala, James. Estou vendo você aí, ó. Ô, você não quer falecer, não? Nossa, o cara tomou sete balas, velho. Aê, pô. Nossa, os caras estão lá longe, mano. O que eu tenho que fazer aqui? Porra, eu tenho que pegar outro cavalo, velho. Me dá esse cavalinho. Vai, cavalo. Nossa, os caras vazaram. Já me largaram aqui sozinho, mano. Ô, os caras é cuzão. Pula, cavalo. Isso. Nossa, em primeira pessoa é muito zoado, velho. Meu Deus do céu. É, calma aí que não tá dando, não. Tá meio bizarro isso aqui, velho. Ô, 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 ô. Ô, galera. Não, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Porra, galera, eu sou linda. Eu sou linda, porra. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Os caras não morrem, velho. Vem aqui, seu safado. Cale a boca, seu gringozinho. Eu sou linda. Cale a boca que eu sou linda. Corre, caralho. Os bichos tão me perdoando. Ai, caralho. Calma aí. Cuidado aí, cavalo. Porra, morre aí, viado. Alguém me ajuda aqui, porra. Eu sou linda. O meu cavalo não corre, mano. Bum. 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 Ai, eu sou linda. Eu tô chegando, porra. Vai, cavalo. Aí, ó. É nóis. Me dá a minha grana aí, ô. Aê, ó. Me dá a minha grana aí, ô safado. Quero tomar uma Coca-Cola ali, pô. Junto com meus petinhos, viado. Valeu, filho. Falou. Ô, valeu, cara. Pelo cavalinho aí, moço. É nóis. Tamo junto. Aê, ó. Agora sim. Dá um nome pro cavalinho. Mano, já que o nome da véia é Dona Clotilde, então o cavalo tem que chamar nada mais, nada menos que Satanás, viado. Só vai. Aceitou. Top, top, top. Mano, Satanás vai ser como, filho? Heavy Metal. Ih, não dá. Não tem dinheiro. Vou ter que pintar depois. Mas relaxa. Depois eu faço esse esquema aqui. Gente, então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Se vocês quiserem mais vídeos aí da Dona Clotilde e do Satanás, vocês deixem um like, comentem aí pra mim. Eu planejo trazer bem mais vídeos de Red Dead Online. Eu acho que vai ser muito foda. Vai ser estilo GTA Online. Então, vocês deixem aquela força aí. E é nóis. Valeu. Falou. E fui. Falou aí, ó, galera. Deixa o like aí no vídeo. E é nóis, mano. É eu mesmo. Sou linda. E é nóis, mano. 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 Obrigado.